Gold Card TV, se você entrou nesse vídeo e tem interesse em parar de pagar TV por assinatura ou pagar aí um steamer que o filho gosta, outro que o marido gosta, ou que você gosta, isso é coisa do passado. Com a Gold Card TV você tem toda a programação num lugar só. Antes de te falar se a Gold Card TV vale a pena pra você, se realmente ela vai funcionar no seu caso, e eu vou te explicar tudinho, eu vou te convidar pra ficar até o final e te dar um alerta importante. Devido ao sucesso da Gold Card TV, que realmente aí tem muita gente falando dela, que tem gostado, que é um valor muito acessível perto de outras coisas aí, tem sites enganosos, isso mesmo, divulgando a Gold Card TV. E quando você recebe, não é a própria. Então preste atenção que o site tem que ser o oficial da Gold Card TV. Eu deixei abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas deixa eu te falar que eu também passei por essa, né, anos pagando TV por assinatura. E aí? Falta sinal, não sei o que, e quando tu vai entrar em contato com o suporte, e tu leva horas pra uma resposta, quando não fica tocando musiquinha, quando te atende, e aí? O técnico demora três, quatro. Já fiquei uma semana sem a programação, com os filhos chorando, incomodando. Se tu tem filho, tu sabe o que eu tô falando. Então assim, ó, isso é coisa do passado. Na Gold Card TV, você tem acesso a tudo. Canais abertos, aquelas novelas que tu mais gosta, recente, antigas. Bom, é programação que não acaba mais. Aqueles canais todos que tem, em todos os outros locais aqui, pra não falar o nome, sabe essas séries famosas, esses filmes lançamento rapidamente na Gold Card TV, entre esses lançamentos. É filme de tudo que tu imaginar, todos aqueles canais maravilhosos que você ouve aí fora. Aqui você tem acesso num lugar só. Isso mesmo. E a Gold Card TV, você pode instalar na TV, na TV Box, no PC, no teu celular, tu vai escolher. Apesar, é um cartão virtual muito fácil, tá, de ser colocado na tua residência. É, você basta aí ter, é, seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. E o melhor, tem um suporte que se você precisar de alguma coisa, você vai ser atendido. Sabe aquele futebol que muitas vezes tu perde? Aqui na Gold Card TV você vai ter todo aquele esporte mirabolante, diferenciado de outros canais. Aqui também tem documentários, desenhos. Chega a ter desenhos aí de 24 horas, esses que o pessoal mais gosta. Tanto alguns recentes, como outros que estão vindo de volta aí, que o pessoal tem gostado. É programação que não acaba mais. Mas aquele filme adulto, quando os filhos dormem lá, de qualidade, tudo tu tem num lugar só. Então, eu te convido pra saber mais da Gold Card TV e você vai tomar a melhor decisão. O site oficial da Gold Card TV, eu te deixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais! Tchau! Tchau!